Sabrina vai a Roma Música Sabrina, preciso de sua ajuda Esse medalhão pertenceu a minha irmã Sofia e foi lacrado há quase 400 anos Em duas semanas sua magia estará perdida para sempre A menos que alguém consiga abri-lo e liberar o poder dentro dele O segredo do medalhão está em Roma Lembre-se de deixar a magia te guiar Com amor, papai Um coliseu Não acredito que estou em Roma Como é aí, italiano? Ai, Luto, para com isso O que é isso, Salé? Oito horas enfiado num bagageiro Nunca mais reclamo da classe econômica Banco ou clandestino, ah? Mas é claro, já viu o preço das passagens aéreas? Eu não tenho grana para isso Eu queria ficar duas semanas livre de você Maguei mesmo Qual é? Eu só vim porque estava preocupado com você sozinha num país estranho Aquilo é uma pizzaria? Ai, esta banheira Seu interesse e apetite comovem muito Ai, com licença, vá mais devagar Eu quero que seja a minha primeira viagem a Roma Não a última Cuidado Mil, não se preocupe, eu sou um ótimo motorista Cuidado Viu, sem nenhum arranhão Dirige muito Distribuição Network Versão brasileira VTI Rio Via Maria 24 Olá 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 Sabrina Olá 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 Bom dia, Sabrina Bem-vinda à minha casa Eu sou a senhora Guandanho Estou tão feliz que esteja aqui Que bom que estou aqui Ah, é lindo Não lembro desse lugar no guia de turismo Este é o seu quarto E esta é sua colega de quarto, Gwen Tem certeza? Minha colega de quarto, eu não posso ter uma É, deve estar havendo algum engano Não há engano Desfaçam as malas e se conheçam melhor Oi, sou a Sabrina Gwen, quer jujuba? Ah, não, obrigada Adoro jujuba Meus pais nunca me deixam comer doces Acham que eu fico muito nervosa e agitada Pais, o que eles sabem? Ah, espero que não se aborreça por eu não querer uma colega de quarto Mas é porque eu ronco muito alto, sinusite E às vezes eu também flutuo acima da cama Ah, não Você tem um gato Isso vai ser um problema Ah, que gracinha Vai ficar mais gracinha assado com a maçã na boca O que você disse? Ah, oito horas de ar-condicionado Agora eu vou dar um jeitinho no meu banheiro E vou dar um jeito no meu gato também O que você quer, Salen? Que ela descubra que eu sou uma bruxa? Não mesmo, mas eu quero aquele amiguinho dela Bem temperadinho e a milanesa Não posso dividir o quarto por duas semanas com a rainha da jujuba O que eu faço agora? Sei lá, se vira Vem cá, você pode me arranjar uma frigideira e um pouco de molho? Por que você veio, Salen? O que mais vai sair errado? Tinha que perguntar Ah, deixa eu tirar essa mala daqui pra você se ajeitar Valeu Ah, eu vou ficar aqui Quer dizer, sentada pra olhar a vista Os meus pais estão de férias, por isso que eles me deixaram aqui Mas tudo bem pra mim Porque assim eu posso ficar mais à vontade Soluços? É, ajuda muito se esticar assim Ah, quer um pouco de água? Ah, obrigada, rápido Ah, tem açúcar na minha bolsa se quiser Ah, não, só um copo d'água, valeu Essa mão segura aqui E a outra aqui Sabrina, dizem que levar um susto de alguém ajuda Sabrina? Sabrina? A porta Enterrou Sabe que às vezes acontece isso nas casas velhas Olha, espera um pouco aí Ah, viu? Sempre acontece Ah, obrigada por me assustar Fico te devendo essa água pra mim Os móveis Eles Eles Me larga, seu piludo pulguento Tenta me morder que eu arranco tua língua fora Eu já comi comida fresca Mas isso é um exagero O ratinho falou O seu gato também falou Você é uma bruxa Eu não sou Ai, poxa Eu adivinho Tentou congelar o tempo e não ajustou a temperatura Acontecia sempre comigo Você é bruxa também Que maravilha Desculpe pela água Fiquei nervosa Por que não larga as jujubas só um pouquinho? Que legal Nunca conheci uma bruxinha nesse reino antes Desculpe, mas eu achei que soubessem Eu sempre aceito bruxas e as coloco no mesmo quarto Seria isso, macarronada? Os pais Eles sempre querem que alguém olhe suas filhas quando estão em Roma Por isso mandam pra mim E ela fica mesmo Ela não me perde de vista Me lembra de agradecer as minhas tias a recomendação Ah Não importa Se são de estimação Nada de animais na minha mesa Isso é uma agressão Eu quero meu advogado Perdemos nossos poderes há muito tempo Mas vamos recuperá-los Um dia O meu filho Alberto Alberto Vai casar com uma bruxa Quem sabe seja a soltuda Sabrina Ah, é Vou falar com minhas tias Mas você ainda não viu ele É simplesmente lindo Ah Aqui está ele Bonaceira Desculpe o atraso Mas eu estava no banheiro Ele não é uma gracinha Não, 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 não Alberto Aqui Junto da Sabrina Sai, sai, sai Está tudo estragado Um rato imundo na minha mesa Ele não é imundo Ele é super limpinho E eu dei banho nele hoje de manhã Como se não bastasse o gato Mas tudo bem Eu fiz mais Aí, amiguinho Eu acho que eu estou começando A simpatizar com você E você só tem duas semanas Para tentar abrir É, tem quatrocentos anos E de repente veio para mim Todos acham que eu adio tudo Pertenceu à irmã do meu pai, Sofia Não sabia que ele tinha outra irmã Dizem que ela era linda Da sua idade O que aconteceu com ela? Ela desapareceu há quatrocentos anos Ah, não Ela não desapareceu Foi banida Banida? É E a família está procurando por ela Desde então Mas por que ela foi banida? Ela se apaixonou Por um mortal Minha mãe é mortal Não é problema Para alguns Mas o amor de Sofia Foi uma tragédia Roberto era mais velho E não era de confiança Ela contou o seu segredo E ele a traiu E você deve saber O que acontece Quando alguém encontra Um mortal Que é bruxo E é traído Nenhum encantamento Encobra a verdade Se for traída Você perde os poderes E a expulsa A gente não tem doze horas Para transformar a pessoa Em pedra Ela preferiu não fazer isso Pessoalmente Eu transformaria o Alberto Numa pilha de pedras É justamente isso Que eu mais odeio Em ser bruxa Regras Quando os adolescentes Fazem besteira Ficam de castigo E nós banidas A parte que eu odeio É tentar lembrar Dos encantos Na semana passada Eu me transformei Num coelho branco Tentando arrumar o cabelo Essas distrações São um perigo Jujuba? Não, obrigada Seus dentes vão estradar Eu não tenho o menor problema Como você vai abrir isso? Me arranje dinamite E um fósforo Que eu dou conta do recado Eu anotei tudo o que pensei Todos os lugares Em que preciso ir As bibliotecas Os arquivos Não me mandariam a Roma Se a resposta estivesse Em outro lugar Eu sei que posso resolver isso É que Não posso me distrair Eu só me distraio Com uma coisa Com tudo Isso não fica tão longe Sabrina, olha Fontana de Treve Temos que fazer um pedido O meu pedido Não se realizou Eu achei aqui Mas não sei se vamos conseguir Chegar Se não TEM HJO Opa Me desculpe A culpa foi minha Eu não devia ter ficado Tão perto de você Ainda bem que estava Senão eu teria caído Eu nunca deixaria você cair Sabrina Você está bem? Ele está te perturbando? Já fiz meu trabalho Por aqui Divirta-se Eu vou te levar ao Museu Nacional Romano. Talvez a gente se esbarre de novo por aí. Se eu tiver sorte, tchau. Tchau. Ah, espera. Esqueceu de fazer um pedido. Ah, ele já se realizou. Sabrina, ainda é lindo. Viu o sorriso dele? Tem dentes. Foi o que você pediu? Não, eu pedi. Você roubou meu desejo. Eu quero falar com a pessoa encarregada. Quem é ela? Sei lá. Uma turista. Linda. E deve ser legal. Deixe ela em paz. E negar a ela um dos maiores tesouros de Roma? Está a fim de ir ao Museu? Tadinha. E não sabe em que se meteu. Não, se eu fizer tudo certo. Travis tem mussarela no seu cavanhaque. Eu vou procurar. Eu posso ficar com você, Sabrina? Eu sempre... Eu vou procurar. Me perco. É. Essa é a primeira vez que eu me perco sem nem me mexer. Ué, aqui. Pele macia e saudável, mas sem braços é tão inconveniente. Irado. Eu... Devia ser muito quente na época. Usavam roupas toledes. Eu também consigo. Ah, droga. Me perco. Não importa. Há visto um gigante? Sabrina! Português. Tá bom. Você viu um gigante... Um gigante por aí? Não. Ah, obrigado. Davi? Sim? Quer... Quer jujuba? Jujuba? Sabrina! Sabrina! De morango. De morango. De tutti-frutti. De tutti-frutti. De tutti-frutti. 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 Tutti-tutti-tutti-tutti. Ah. Desculpe. Já entendi a sua jogada. Você sai por aí fingindo esbarrar nos rapazes. Pelo jeito dá certo. É... Não pense que eu estava te seguindo não, tá? E que você esqueceu uma coisa lá na fonte. O quê? Perguntar meu nome. Tanto trabalho só pra essa cantada. Eu sou o Paul. E eu sou o Travis. Sabrina! Temos um grande pro... ...grama. É, um grande programa pela frente, é. Ah. Esse é o Paul e esse é o Travis. Oi. Prazer. Vem depressa. Ah! Olha o Papa! Desculpe. Devo ter me enganado. Já vou. Espera. Você vive desaparecendo. Quando eu desaparecer vai saber. Não, espera. Como é que eu posso te encontrar de novo? Via Abadia 24. Que legal ver alguém te enrolando pra variar. Ah! Me desculpe. Cadê esse gigante? Oh! Não estamos de pressa. Espera. Eu estava procurando... O que você fez? Eu fiz assim. Ai, cara. Estou sentindo uma dor horrorosa no meu pescoço. Para de reclamar. O gigante! Vai arrancar o pescoço de alguém! Espere. Espere. Alguém está olhando? Está limpo. Valeu. Vamos embora. Tchau! 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 É, não é nada, não é nada. Então, você notou que a Sabrina estava... O que tem ela? Nada. Ela é bonita. É, muito, muito bonita. E ela leva jeito com o mármore. Você viu também? Eu não vi nada. Que bom, então nós não vimos a mesma coisa. Eu achei que eu tinha pirado. Eu também. Que bom, eu não estou doido. Você realmente viu ela transformar o cara numa estátua. Bom, se você está doido, nós dois estamos. Essa foi a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. Foi... Foi uma coisa realmente inacreditável. Paul, o que a gente pode fazer com essas histórias inacreditáveis? A gente pode ganhar muita grana. Essa garota é a resposta às nossas preces. Quanto acha que o Simon vai pagar pela história de uma jovem e linda bruxa americana? Bruxa. Bruxa? De repente... Ela é uma bruxa. Uma bruxa? Honestamente, querem que eu acredite que essa garota é uma bruxa? Ha! Tá legal. Eu tenho uma pinta nas costas que parece o Elvis. Gordo ou magro? Isso vindo dos mesmos caras que me venderam a exclusiva Madonna desiste da carreira para virar freira. E se a gente tiver provas dessa vez, tipo um vídeo, sem edição, que você possa provar que não foi alterado ou simulado, quanto você pagaria? Quer dizer, pegar essa garota fazendo bruxaria? Ah, talvez uns cem mil. Dólares. Liras, não. Dólares. Se a gente provar, vamos ter uma matéria que vale muito mais que cem mil. Uns duzentos e cinquenta. Ah, talvez. Aceitamos isso como sim. Fechado, então. Duzentos e cinquenta mil dólares. Claro. Pronto. Sim? Você é um gênio. Eu te disse. Com essa grana, eu posso parar de tirar fotos escandalosas das celebridades e começar a fotografar coisas que eu gosto, coisas que tenham significado para mim. E eu posso fazer coisas doidas, como comer, pagar aluguel. É. Como vamos conseguir essa prova? Não se preocupe, eu já bolei tudo. Você passa um tempo com ela, faz amizade. E registro tudo em vídeo para mostrar para minha família depois, já entendi. É isso aí. Como eu disse, ela não sabe o que se meteu. Eu não estou preocupado com ela, eu estou preocupado com o fato de que ela pode transformar a gente em sapos. Sabrina, lembra que eu estava preocupada com distrações? Lembro. Então, tem uma do outro lado da rua, bem agora. Dá só uma olhada. É, isso com certeza é uma distração. Mas eu estou com uma dúvida. Se você sai com ele? Não. O que eu visto? O bilhete do meu pai diz, deixe a magia te guiar. E o Paul estava lá quando viu o reflexo. Racionalizei. Você importa de passar o dia com o Alberto? Deixa pra lá. Não, tem que ser uma coisa mais misteriosa. Uma coisa que diga, eu sou uma mulher enigmática. Me deixe em paz. Não, misteriosa demais. Talvez uma coisa italiana, como Sofia Loren. Não, eu acho que isso aí fica melhor na Sofia. Camponesa ou símbolo sexual internacional? Ah, é melhor ir como Sabrina mesmo. Irado. 11 horas no cartório de registros. Aonde pensa que vai assim com essa pressa? Não conhecemos esse rapaz e quem são os pais dele. Talvez possamos discutir isso durante o café da manhã. Entrem. Há quanto tempo você está aqui? É, desde que o sol nasceu. Eu estava louco para te ver. Não conheci mais nada desde que te conheci. Deixa eu te mostrar a cidade. Ah, tudo bem. Eu tenho um mapa, mas obrigada. Prazer esbarrar em você de novo. Paul. Sabrina, espera. Eu te trouxe essa flor. Valeu. E aí? É uma cantada padrão ou é sua mesmo? Não, essa é a padrão. Mas eu modifiquei um pouco. Geralmente dá certo. Difícil acreditar. É. Não preciso de um tour pela cidade, mas aceito um café. Bom, isso vai me dar a chance de mostrar que eu não sou um idiota. É uma cantada padrão ou é sua mesmo? Não sei. Legenda Adriana Zanotto É muito bonito Desculpe, senhora Grazie Pronto É Talvez você ache o nosso café um pouco forte Com certeza eu aguento isso Com uma xícara de açúcar e um litro de leite Como eu estava dizendo Basicamente eu passo o meu tempo tirando fotos de celebridades Para de vez em quando poder tirar fotos que realmente me interessam Eu não sei se você está me entendendo Claro, é como se para cada duas histórias sobre aquelas líderes de torcida sem graça e seus pompons Eu pudesse escrever sobre os sem teto Exatamente É, você entendeu Posso pedir mais leite? Aí, estou cheio de fome Eu também, cara Pronto para a operação boca livre? Mas o que é isso? Chamam isso de omelete? Não tem metade do presunto e queijo que eu boto na minha casa Ah, Norman, não faço uma cena Ah, veja Um gatinho O que não faço por um carinho Mesmo, mesmo, mesmo Eu daria tudo para ter patas mais longas Como vão, amigos? O que foi? Eu sei lá Alguém deve ter encontrado um rato na comida Dá licença Soberra Para de enrolação Ninguém vai pagar para vê-la comendo Está tudo sob controle, está legal? Eu não posso apressar as coisas Ela tem que confiar em mim primeiro Isso é muita bacharina Mesmo, mesmo, mesmo Que pena que eu não consegui te convencer a mudar seus planos Acho que eu não sou tão persuasivo assim Talvez você dê mais sorte se tentar de novo amanhã Está marcado Eu saio do trabalho às três Me encontra na Barraca das Flores A gente se vê Até lá Tchau Tchau Uma coisa boa na cidade de Roma É que guardam muitos registros É E aí, tiveram uma boa manhã? Excelente Mas eu acho que a Gwen tem medo da motoneta Ela apertou muito forte o meu peito Será que quem escreveu isso era alfabetizado? Eu disse que guardam muitos registros e não que eram bons Acho que encontrei, olha Mas está em italiano, eu não sei ler italiano Eu posso ser útil Eu acho que o italiano é uma língua charmosíssima Sofia de Borgueses, Via della Palia 15 É o endereço dela? Essa é outra, como você disse, coisa boa sobre Roma As ruas são as mesmas Pé na estrada Não se importa mesmo? Porque se quiserem eu posso ficar com você Não, não, não Tudo bem, as minhas costelas precisam de descanso Estão lesionárias? Não, 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 não Entra-se Calma, calma Estou bom Estou bom Estou indo 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 Não, peraí, direita não, esquerda, esquerda. Agora é para a esquerda. Não perde elas. Peraí, vai para a esquerda. Sabe para onde está indo? Não exatamente, vou pedir para quem sabe. Minha dela, fale-a, por favor. É, mãe. Que loucura. Não perde elas, não perde elas. Fica com ela, anda, anda. Sabia, vou esquecer a Jujurra. Fica com a Jujurra. Vem não parar! Sai de cima de mim! Legal. Isso a gente devia ter filmado. Não filmou aquilo? Cara, você é um inútil. Lembra que ela disse que, quando desaparecesse, eu ia saber? Ela não brincou, não. Minha bela pátria. Da próxima vez, pegamos a rota panorâmica. Isso é o que se chama estar em reforma. Sabrina! A gente não vai entrar aí, vai. Ela tem razão. Não pode ir. Não é seguro. Mas e se alguém for na frente para verificar? Grande ideia. Eu sabia que ia sobrar para mim. Tudo bem, eu vou. O que foi isso? Isso é tão legal. Tudo meu! O que foi isso? A gente está no lugar. A gente está no lugar. A gente está no lugar. Vai por mim. Se alguém estava aqui, você o assustou. Tudo bem. Então... O que exatamente estamos procurando? Não sei, mas estar aqui... dá a sensação de saber quem ela era. Dá para saber que ela era uma péssima dona de casa. Deixa a magia te guiar. Sabrina, o que está fazendo? Poeira eterna, o tempo elimine. Leve-nos de volta à cena do crime. A gente está no lugar. Olha, é um retrato da Sofia, sabia, é isso que ela queria que eu visse. Temos que achá-lo. O retrato da Sofia tem que estar em algum lugar em Roma. É uma pista para abrir o medalhão, eu só tenho o que achar. Eu tenho certeza de que vai achar, você é tão boa fazendo magia. Se sou boa fazendo magia, espere até eu fazer compras, vem. Sabrina, acha mesmo que comprar todas essas roupas vai fazer o Alberto me notar? Buen, as roupas ajudam bastante. Olha essa sandália, não é uma gracinha? Bom, vocês têm que passar um tempo juntos, fala com ele, procurem se conhecer, como eu e o Paul fazemos. Então, por que comprou roupa nova? Para o caso de não saber o que falar. Sabe como homens adoram visual? Eu adoro. Você é tão boa nisso. Para que gastar seu filme nesse lixo? Ninguém vai comprar. Você não entende. A única coisa que eu entendo, Paul, é que ontem foi uma grande droga. E se quer mesmo filmar algum tipo de macumba, vamos ter que planejar alguma coisa melhor do que... Oi! Sabrina! Oi! Oi, você achou a gente? Você está linda hoje. Obrigada. É? Conversar é um segredo. Ah, você lembra da Gwen e do Alberto? Lembro, é claro. E você se lembra do Travis? E ele já está de saída. Claro. É a minha vez de desaparecer. Tem que trabalhar para ganhar algum dinheiro. Tchau. Você achou fácil? É, foi fácil. É que é bonito. Alberto... É bonito mesmo, não é? O que acha da gente ir olhar a fonte? Não, não, não. Vai você. Eu já conheço. Como ele vai saber que gosta de mim se nunca passa nenhum tempo comigo? Se eu pudesse lembrar daquele encanto... Alberto, que faz cantar o meu coração, abre as asas da... Emoção. E acabe com... Minha solidão. Alberto? Alberto? Ai, droga. Você não vem? É. Cadê o Alberto? Ah, ele está voando por aí. Ah, é? Então precisam de um novo guia turístico e finalmente vou ter minha chance. É, eu vou deixar você preencher a vaga, mas eu checo as referências. Tudo bem. Alberto? 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 Sabrina, por favor, acorde. Temos um problema. Alberto? Alberto, você está aí? O que a senhora quer, mamãe? Eu estou dormindo. Desculpe, Alberto. Volte a dormir. Eu não vi você chegar. Para onde você mandou ele? Não era para mandar para lugar nenhum. Eu só queria mais tempo com ele, como você disse. Como eu disse? Cinco pratas como está na Groenland. Ela sempre manda as pessoas para a Groenland. Não sei por que ela não te mandou para lá. Eu estou começando a ficar chateado com você. Consegue lembrar do feitiço? Não. Tenta, por favor. O livro é muito grande. Tá. Tinha coração e emoção e asas. Isso. Aqui. Achei. O que diz? Boas e mais notícias. A boa é que ele ainda está em Roma. Ah. A má é que ele é um pombo. O quê? Tenho certeza de que isso é frango. Tem algum feitiço para reverter? A boa notícia é que sim. A má é que tem que beijá-lo. Sério? Eu tenho que beijar o Alberto? Esse feitiço acabou que foi um arraso, né? Não. Não Alberto o homem. Alberto pombo. Tá dizendo um daqueles ali? Imagina. Meu primeiro beijo é com o pombo. Nos lábios? Pombos têm lábios. Faz ideia de quantos pombos tem em Roma? Tem a batom? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ENCENTE Eu poderia te ajudar, se não fizesse tanto segredo. Se eu te contar, teria que te matar. Ia ser uma confusão. O que eu ia fazer com o corpo? Sabrina, pode confiar em mim. Eu sei. Parece bobagem, mas quero achar um retrato de uma mulher que usava esse medalhão. Sabe quem pintou? Roberto Raoli. A única coisa que eu sei é que ele era um pintor pouco conhecido da Renascença. Nunca ouvi falar. Esse é o problema. Ninguém ouviu. É aí que se engana. Vem comigo. Natureza Morta, Roberto Raoli, 1596. O bom dos tabloides escandalosos é que tem um bom setor de pesquisa. Talvez sejam frutas da Sofia. Vamos ganhar uma boa grana com isso. Vamos ver se achamos o que está procurando. e vou nos fazer. Vá para cá. Não deu certo. Irado, você é tão boa nisso Não sou melhor que você, me concentro mais Nossa O que que foi? Já viu suas unhas? Visite a manicure Gwen, vai ter que entrar aqui Não dá Concentre-se Consegui Agora eu sou irada Ah, muito melhor Bem, e a sua direita A natureza morta de vários artistas Por favor, continue Por favor, vamos em frente O vencedor de hoje vai levar pra casa Duas laranjas, uma maçã e uvas O que é? O estilo barroco é evidente Repare nos formatos O artista dava valor à forma Repare nos braços Sofía É quem está procurando Roberto Raoli, 1958 Quadro sem nome Agora já tem um nome Ela parece tanto com você E está usando o medalhão Ela parece triste, parece estar... Enjoada Aliás, eu também estou Será que dá pra você balançar menos essa bolsa? Parece estar com muito medo Eu sei como é isso Dá pra alejar um pouquinho aqui dentro? Talvez ela tenha descoberto que o Roberto a traiu É mais que isso É como se ela quisesse dizer alguma coisa É, tem mais cautela O que? Não deveria contar ao Paul sobre Sofia e o medalhão Deixa de ser superprotetor Paul é legal Além disso, não vai saber que eu sou uma bruxa Talvez todas as bruxas sejam gatinhas Quem sabe? Será que é isso? Aquele retrato me assustou um pouquinho E aí? Você acha mesmo que era ela E que ela tinha 500 anos de idade? Não Tomara que não Não dá pra ignorar a semelhança Eu sei que é um aparente Mas é incrível como se parecem É Eu estava... Ornitóloga Gosta de pássaros? Literalmente Não era o Alberto Pois é Ela gosta mesmo Sabrina Dá licença Eu tenho certeza É cheiro de pizza Corre atrás, Sarah Ei Espera aí que eu estou indo Aquele parece com ele Sabrina Os olhos são muito escuros E o bico dele é muito curto Você está precisando mesmo de um namorado Sei lá Beijos de dois em dois Você não está gostando delas, tá? Isso é só encenação, né? Claro Ótimo Porque sua chance de romance vai voar pela janela Quando ela descobrir que você está armando para lucrar com ela Não vamos ganhar nada Se não pensarmos depressa num jeito de conseguir uma prova Temos que bolar alguma coisa bem legal Alguma coisa que obrigue a usar magia É o que eu estava pensando Eu tenho um plano Ah, não Sai 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 de cima de mim Sai Vai ter que lavar o cabelo Vai ter que lavar o cabelo Ah, ah Ah, esse prato é muito bom Vamos experimentar Como é que você acha que eu vou me agarrar numa dessas aqui, hein? Já ouviu falar de uma coisa chamada dente? Nossa, já ouviu falar em pastilha para malalho? Sai uma pizza com o roedor Uma pizza bem caprichada Salei, não é não Salei Viagem, até Roma e meu gato cria um vexame internacional Acho que é genético Eu sou assim mesmo Então, esse é o plano Saiu tudo? Claro que saiu Pronto? É o seguinte Vou jogar meu carro contra você E eu vou enfiar a mão na tua cara Tá maluco? Eu não vou te atropelar Espero Então, você e Sabrina estão no meio da rua Eu vou para cima de você Você grita por ela Ela na mesma hora salva os dois E eu pego tudo em vídeo Você é endoidor Que isso? Tá com medo que ela não te salve? Talvez ela esteja armando também Ela vai me salvar É o que veremos Vamos torcer para que ela seja rápida Seis horas, dia del pellegrino Não se atrase Por que Roma? Como assim? Temos tabloides escandalosos lá em casa Por que vir para cá? Por nada Eu gosto daqui Mentira Quando eu tinha dois anos Eu fui adotado por um casal Mas quando eles morreram Há alguns anos Eu descobri que eu não era irlandês Eu sou italiano Então, quando eu tiro minhas fotos Tipo, daquele senhor ali Eu penso que ele poderia ser meu avô E essa moça aí Poderia ser minha irmã É, eu sei lá Eu acho que eu estou Buscando meu passado Como faço com a Sofia? É Como faz com a Sofia? Ah, Sabrina, espera Qual o problema? Fica ali parada que eu vou te filmar A luz está ótima Quer que eu fique parada aqui? Isso, fica aí Você está linda Você está bem? É, estou bem Ele parecia... É, só um motorista maluco Vem cá Vou te mostrar uma coisa Ah, você não viu o que você fez? Olha aqui Você destruiu tudo o que é meu Destruiu tudo O que? Tá, espera aí Está chegando, vira Não olha Deixa eu olhar Não, deixa de ser curiosa Só falta um pouquinho Agora, está pronta? Estou Está, vira Está pronta mesmo? Estou Então, olha É lindo É o meu lugar favorito No mundo todo E é legal poder compartilhá-lo com alguém Obrigada por me mostrar tantas coisas Eu adorei Ah, por nada Eu acho que eu me distraí um pouco mais do que o normal Um brinde às distrações Um brinde? E aí, aguenta mais uma? Distração Tenho alto nível de tolerância Que bom Um brinde às distrações Um brinde às distrações Exageriei mesmo Pensão Batalho, Roma Oi Sabrina, você chegou Moxinha, faz ideia de que horas são? Meia-noite e meia Droga Meu relógio nunca está certo O que é isso na sua cara? Sal de frutas Eu nunca mais vou comer na minha vida Vem cá Trouxe um lanchinho aí Sabrina, vem cá Me conta tudo O que aconteceu? Já sabe, o de sempre Onde crê? A Gwen não sabe É melhor preencher as lacunas Você não contou a ele sobre a Sofia Contou? Parece que você também não sabe o que acontece no encontro Não é mesmo? Eu só contei que me sinto ligada, Sofia Eu quero abrir isso Mas como? Você já tentou tudo Nem tudo É muito perigoso Se você entrar na pintura Vai ter que sair do mesmo jeito Preciso ver a Sofia Para falar sobre o Roberto E avisar que ele vai traí-la Não interfira na vida das pessoas Como está fazendo agora? Exatamente Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço Tudo bem Eu não vou interferir Mas se o assunto Roberto aparecer Eu vou Ah, racionalizei de novo Mas Só vou perguntar como abrir isso Eu estou preocupada E se você voltar e acidentalmente mudar o curso da história? Aí você não vai nascer Mas Eu não estaria aqui para voltar se eu não fosse nascer, não acha? Ah É Sorte para mim Como sempre estou sentindo o que vai sobrar para mim Lindo, penteado de época Meu medalhão, sumiu? Amor Amor Eu vou Amém. Eu sou a Sabrina. Quem é você? Por que você parece comigo? Acho que sou uma parente distante, 400 anos distante. Você é uma bruxa? Que maravilha, nunca ninguém do futuro veio me visitar. Que pena, dão ótimas festas. Mas eu sei por que está aqui. É por causa do Roberto, não é? Fica registrado que você falou nele primeiro. Minha família está preocupada comigo. Mas agora pode tranquilizá-los. Como? A minha família está preocupada que eu me case com um mortal. Mas você pode dizer o quanto eu e Roberto vamos ser felizes. Não acredito que vou dizer isso, mas os pais nem sempre estão errados. Não vai acreditar em quem eles acham que é bom para mim. É o Lorenzo. Ele é um bruxo e está fazendo tudo para impedir meu casamento. Mas nada pode deter o verdadeiro amor, não é? Você não contou ao Roberto que é uma bruxa, não é? Claro que contei. Por que acha que estão preocupados? Espere aqui, eu vou falar com eles. Oh, e prove o carneiro. Fabuloso. Até que não interferir. Você lembra do plano, não? Sim. Tem certeza? Claro. Pode confiar em mim. Sofia. Você está bem? Sim. Estou bem. Eu preciso ir agora. Esqueci de perguntar como abrir o medalhão. Oh, Roberto! Muito prazer. Nos conhecemos. Não acha que eu sou Sofia? Não. Eu tenho visto esses olhos há um ano enquanto pintava esse retrato. Não é a minha Sofia. Uma prima, talvez. Ela está sorrindo. É por isso que eu vim. É claro que está sorrindo. De que outra forma eu apitaria? Você a ama de verdade? Ah, é claro. Eu a amo de verdade. Me dá licença um instantinho. Eu vou inventar o aperto de mão. Com licença. Com licença. O que? Você quer que eu cancele o casamento? Mas eu amo a Sofia. Como seu melhor amigo, eu estou implorando. Não se case. Ela não é o que parece. Não há nada que você possa dizer. Ela estava flutuando sobre a cama. Explique isso. Ela tem um sono leve. Está sendo ridículo. Objetos aparecendo e desaparecendo. Animais que falam. Eu sempre disse que tinha alguma coisa de mágico nela. Agora, se isso é tudo... Roberto. Só há uma explicação para esse comportamento. Ela é uma bruxa. Não falou com ninguém sobre essa sua teoria, falou? Não. Não. Então vamos esquecer. Mas eu vou anunciar publicamente na praça amanhã. Não pode fazer isso. Eu não tenho outra escolha. Mas não se preocupe. Se ela não for uma bruxa, tenho certeza de que nada tem a temer. Você não entende. Eu já tomei minha decisão. E nada que possa dizer vai me impedir. Espera. Espera. Deixa eu explicar. Sofia. É verdade. Sofia é uma bruxa. Viu? Eu disse que não podia confiar nele. Sofia. Como pode? Como pode me trair? O quê? Trair? Ele ia acusá-la. Eu sinto muito. Eu não sabia o que fazer. Sofia, você tem que me perdoar. É claro que perdoa. Eu te amo. Bravo. Maravilhoso. Mas infelizmente não depende dela perdoá-la. Sofia conhece as consequências de contar seu segredo. E agora deve pagar o preço por sua traição. Como é de costume, será destituída de seus poderes e banida. Ou... Tem doze horas para transformar esse traidor numa pilha de pedras. Pessoalmente, acho que ele daria uma bela pedra de jardim. Não, por favor. Jamais faria isso. Foi só um engano. E esse, minha cara, é o problema com os mortais. Eles cometem enganos. Então escolha. Sua magia e o mundo que tanto ama... Ou esse homem que a traiu. Não interfira, não interfira. Eu vou lá. Dá licença. Eu sei que estou quebrando regras, mas isso não é justo. Quem é esta? Roberto não contou de propósito. Ele foi enganado. Lorenzo pagou a ele para forçar Roberto a falar tudo. É verdade? Mercútil, como pode? Como eu dizia, não se pode confiar nesses mortais. São ratos. Só porque eu não ia me casar com você, ia me negar a felicidade? Sou um péssimo perdedor. Mas, se enganado ou não, ele a traiu. Por isso, ou o transforma numa pilha de pedra... Acho que priorizo minha magia ou meu coração? Se é meu poder que você quer, então meu poder você terá. Vou seguir meu coração. Espere por mim. Sofia! Isso é culpa sua. Vou interferir mais um pouco. Corra! Detente! Eu adoro a Sofia. Por aí eu destruí... ...sabrina, muito obrigado. Algum dia terei a Sofia de volta. Você vai precisar disso. Tranquilo! Ataca! Ai, tentem fazer isso agora! Estou bom! O que é que você está fazendo? Estou bom! Não, não! 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 Não, não! Seu que eu estou fazendo! Ah, se ela mover o dedo, cortem ele. Sabrina! Lembrou do meu lance? Não entendo a decisão da Sofia. Mesmo que fosse banida, ainda poderia ter visto o Roberto de novo. Acha que ele ainda está esperando por ela em algum lugar? Eu não acredito que ela esteja presa nesse medalhão. Não acredito! Eu que viajou 400 anos no tempo e não me trouxe nem um lanchinho. Pelo menos você fez o Roberto escapar. E malhei muito. Esgrima é muito mais difícil do que parece. Sua família aceita casamento com o mortal? É claro que a minha família não aceita. A minha mãe quer me ver casada com um bruxo médico. E a sua, quer o quê? Nunca pensei nisso, mas a família da Sofia, que é a minha família, preferiu perder ela do que deixá-la se casar com um homem que amava. Às vezes é difícil namorar um mortal. Há uma parte de você que não pode dividir. Dividir é uma coisa muito demuda. Desculpe incomodar, mas verão o meu Alberto. Alguém comeu a comida que deixei para ele. Não fui eu! Eu não o vi chegar. Não o vejo há dias. Sai cedo, chega tarde. A senhora sabe, o Alberto está sempre voando por aí. Deve estar chegando. Bambus imundos! Não! Devia tomar cuidado, eles passam doenças. Agora que ela me diz isso. Alberto! Estragou tudo. Agora não temos nada. É. Tem razão. Sabe, nunca é tarde demais. Eu espero que não seja. O que está havendo contigo? Sabe quanto dinheiro estamos perdendo com isso? Sei. Mas é... É que eu não sei o que fazer. Eu... Nunca me senti desse jeito antes. Eu não consigo mentir para ela. Eu... Eu estou gostando mesmo dela. Mas o dinheiro... Ela não está dividindo os segredos dela com você. Mas e se eu jogar limpo com ela? E se eu for honesto? Talvez ela nem ligue. Legal. E vai dizer o quê? Ah, falando nisso, Sabrina... Meu amigo e eu sabemos que você é uma bruxa. Podemos fazer umas gravações para provar para o resto do mundo e ganhar uma grana? Obrigado. Você é demais. Eu vou pensar em alguma coisa. Eu cuido disso, tá, Travis? Tudo bem. Cuide do seu jeito. E eu cuido do meu. Irado? Super irado. Sabrina, você fez tudo o que pode. Fiz? Sofia está presa no medalhão e a magia dela vai se esgotar. E eu vou dançar. Divirta-se. É a sua última noite em Roma. Sofia ia querer isso. Me ama minhaとか. Espírito,onde a arte e amante? Faça volta, minha sorte. E eu já estou lá. É a sua última noite. Vamos lá. Vamos lá. E você de novo não pode. É um beijo por freguês. Ah, pobres pombinhos. Não precisa ficar agitado. Talvez eu tenha beijado seu irmão. Sabrina tem razão. Eu tenho que arrumar um namorado. Alberto! Sou eu de novo. Finalmente posso parar de balançar a cabeça. Gwen, como posso agradecer? Já agradeceu. Cadê a Sabrina? Sabrina, Sabrina, Sabrina. Eu devo te deixar como um pombo. Mas ela está encrencada. O Paul e o Travis estão tentando provar que ela é uma bruxa. Eles querem vender a história por muito dinheiro. Se Sabrina contar para o Paul que é uma bruxa, ela não vai poder voltar atrás. Temos que avisá-la. Gwen tem que nos levar até ela. Eu recomendo que peguem um táxi. Não! Eu posso fazer isso. Feitiço de busca é muito simples. Qualquer bruxa pode fazer isso. Ah, ela vai errar mais uma vez. Tá legal. Eu vou tentar. Aposto que foram parar na Groenlândia. Exatamente. Isso é um trabalho para o Super Salém. Que droga! Foi uma noite linda. Você quer fazer um pedido? Deixe a magia te guiar. Sabrina. Eu quero te dizer uma coisa. Espera. O que está fazendo? Realizando um desejo. Desejo realizado. Eu não entendi. Onde estamos? A uns 20 minutos de Roma. Se fiar de carro. Eu não sei como dizer, Sabrina, mas... Isso aqui não foi o meu desejo. Isso não. Aquilo sim. Minha família? É, e eu acho que aquele senhor grandão ali na mesa é o seu avô. O que é o seu avô? Licença, já acabei. Pode tomar o ar. Isso, como? É. Ah, olha, ele está chegando. O que é isso? Parabéns! Que alegria! Sabrina, obrigado. Achei que você ia gostar. É tão difícil dar presente para um homem. É tão incrível. O desejo ou o beijo? Os dois. Sabrina, você... não sabe o que isso significa para mim? Só tem uma coisa. Você tem que prometer não contar para ninguém. Eu prometo. Tira! Tira ele de cima de mim! Sabrina, transforma ele em um sapo! E por favor, não dê um beijo nele. O seu gato fala. É surpresa para você? Graças a Deus, não imagina em quantos lugares nós fomos. Chegamos muito tarde. Muito tarde? Como assim? Alberto, você não é mais um pombo. O pom armou para você. Está te usando. Está falando de quê? Ele e o Travis estão tentando te expor e ganhar dinheiro. Eu ouvi isso com os meus ouvidos. Os pangos têm ouvidos? É verdade? Eu... Estava me usando? Sabia que eu era uma bruxa o tempo todo e não disse nada. Sabrina, me desculpe. É que eu... Eu... eu não acredito que confiei em você. Não, é... eu... Sabrina! Sabrina, espera! Não queria fazer mal nenhum. Você que vai ficar mal quando virar uma pilha de pedras. Mas até lá... Não faça nada aqui. Faça arrepender. Eu não vou me arrepender disso. Um coelho, talvez. Não, melhor. Uma galinha. Que tal um pom? Pode ser um bicho mais alto? Alberto! Me desculpe. Por quê? Ai, droga! Por que tudo tem que ser tão complicado? Podia ser apontar e acertar. Não, eu tenho que falar nas palavras certas. Aquilo foi incrível. Eu peguei tudo. Na fonte, fora da fonte, o gato falante, o cabrito. Foi mais do que eu pensei que a gente iria conseguir. Nós vamos ficar milionários. Vai poder tirar todas as fotos que quiser. Me faz um favor. Cala essa boca. Mas, pô... Mas o que está esperando, mulher? Transforme ele logo numa pilha de pedras. Não posso. Sabrina, por favor, seja razoável. Você só tem doze horas. Bom, agora são onze. E se ele não me traiu? E se ele manteve a promessa? Ele deve passar quatrocentos anos como uma pilha de pedras. Ele merece. Você vai perder os poderes e eu vou perder os meus lanchinhos. Oi, Gwen. Está se sentindo melhor? É. Eu não devia ter comido aquelas latas de alumínio e aquele pano de prato. Eu até que tentei impedir, mas você é muito cabeçadora. Obrigado por me transformar de volta. Mas foi a Sabrina que... Quer dizer... De nada. Olha só. Isso aqui eram flores. É... É comida e sobremesa. Gwen, poderia... Poderia me fazer um favor? Quer que eu entregue para a Sabrina para você? Não, não, não. Elas são para você. Você poderia fazer o favor de sair comigo às vezes... Quando eu for um rapaz. Não um pombo ou um cabrito. Sério? É que foi muito importante para mim você ter beijado tantos amigos meus. Só para me achar. Não, não, não. Ah, é. É bom para você praticar. Quer dizer... Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah. 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 Tchau. Tchau. Te trouxe um lanchinho para a viagem, Jará. Ah, mas que maravilha. Adorei o presente, mesmo. Não fique meloso, manteremos contato. Não esqueça que eu tenho um e-mail. Sabrina, eu sinto muito. Acha que eu devia transformá-lo em pedra? Mas é claro que sim! Você tem menos de uma hora, por favor, é uma emergência! É, tem uma faca aí? Sabrina Mia, tem que fazer o feitiço antes que seja tarde demais. Ah, é tudo minha culpa. Eu consegui! Finalmente fiz a coisa certa. Ah! Ah, é tudo minha culpa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DEFENDang, DEFEND auch A CIDADE NO BRASIL HISTOR Eu posso garantir. A-rivedere-te. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto